Andra baby Baby vem Oh amor, isto é tão querido Claro que sim baby É sério amor, até casa para maluco tu tens Casa para maluco? Sim amor, por isso é que querias tanto me trazer aqui Para mostrar o abrigo que você construiu para os malucos Uau, isto é tão querido Não é culpa, maluco baby, esta é a minha casa Sério Essa é a tua casa Eu só podes estar a brincar comigo Tua casa, baby Tua casa Essa é a tua casa Você é sana, calhe a espelha de estomacuada Achas mesmo que eu viveria aqui contigo? Sério Só podes estar de brincadeira comigo, não é amor Só podes estar de brincadeira Essa é a tua casa, é aqui onde tu vive É aqui onde você vive Não há brigas aqui Lógio baby Não, desculpa Eu não posso suportar isso Não mesmo Sério, meu Deus do céu Baby, baby, baby Baby, baby, baby Tenho mil defeitos, mas tu consegues ver Além de tudo que é errado fazes transparecer Vai ficar tudo bem Essa amor me deixou por causa da minha casa Nem assim que eu vou fazer Acho que eu tenho que contactar uma empresa de decoração de casa Ah, ok Acho que eu vou ter que ligar na SCCL Se eles podem me resolver, me administrei Adelson Pame Nosso CEO FG Nosso suporte William Travolta Dando os bandidos Garança 01 Bandidos lixados Alberto Júnior O nosso modelo Teu munívio O santo da história Fogo Por que o táxi vai aparecer assim? Aham O PIPO quer sempre fazer o tra... Ai, socorro Moçam Moçam Meu Deus Ai, meu Deus Ele foi minha parte Agora como é que eu saio daqui, meu Deus? Ai, eu vou sem ganhar de táxi Oh, meu Deus Oh, meu Deus Cadê? Diz-lhe pra custar Sarabatmate Aumpegubabate Oi, meu Deus Boa tarde Boa tarde Alguma coisa? É que apareceu um jovem de onde, eu não sei Mas levou a minha carteira Nossa Agora eu não sei como é que eu vou pagar o táxi Vem, por favor, o Zambibak é próximo Podemos chegar até lá Depois vejo qualquer coisa que eu quero que você ama o táxi Tá? Avala Obrigada Lhe estamos Obrigada 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 Vou só pegar a almacena aí. Não pode deixar assim. Uau! Que decoração é essa, hein? Ah, acessamos, já estamos a namorar, não tem como. Uau! Se seguir embaixo, se seguir o meu caminho, ai, não tem como, se já assim é meu namorado. Ai, meu Deus do céu. Faltava o amor. Ai, meu Deus do céu. Quem foi que decorou a casa dela? Essa decoração é incrível. Eu amei. Meu Deus. Amor! Desde bem. Oi, meu Deus. Quem foi que decorou a tua casa? Calma, meu Deus. Eu vou te explicar. É que eu tenho um contrato com uma empresa exceção do Chacu Vogueira. Oh, do Chacu Vogueira? Sim. Conheço, conheço. Por acaso, eles são muito bons. Todo tipo de obra eles fazem. Ok. Isso ali na casa que tu estás a ver aqui. Ok, isso é muito bom. Isso é muito bom. Peço que a gente vai sair muito bem. Então, bem. Assim como é que nós ficamos? Ah, assim já estamos a namorar. Mas ainda não estou para de namoro. Não foi preciso. A decoração da tua casa falou para ti. Por isso que eu estou te amando. Eu sou o meu carro inútil. É assim que você mudou da minha casa. Chefe, chefe. Quem te mandou meter o rabo no meu cadeirão? Calma, desculpa, chefe. Você... Empregado inútil, sabes? Não, chefe. Assim como é que você presta serviço, diz só. Eu te pago bem para você cuidar da minha casa. Mas você não. Estás a colaborar, sujar. Sabe o que é que faz de fazer, seu inútil? Não, chefe, não. Você acabou de dar mais um serviço grande. Na SCCL. Porque o teu rabo sujo. Sujou o meu sofá. Quem sabe também a minha sala inteira. Já vou sair. Levanta do meu sofá rápido. Bate no rabo daí, seu inútil. Está despedido fora da minha casa. Fora! Não, chefe. Ai meu Deus. Esse dia está péssimo. Eu não acredito nisso. Isso é sério que eu estou a passar por isso. Seu inútil! E tu, filho? Alguma paz? Bem, não vou para ainda. Posso ficar até de fazer companhia. O que tal? O que achas? Não, não vou ser luta. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Acabamentos interiores de Casas Empresa de Decoração SCL Empresa de Decoração de Acabamento Interiário de Casas Música Futa